O que caracteriza o projeto de esquerda? Hoje significa não se submeter à captura que o capital financeiro produziu sobre os estados, fazendo eles governarem de acordo com os interesses do pagamento da dívida pública. O seu adversário, o segundo turno, disse que o senhor endividou mais o Estado. Endividei mais o Estado e aumentei a receita. Então, a situação é diferente de quando eu recebi. Quando eu recebi, o Rio Grande do Sul tinha uma receita que crescia de maneira medíocre e uma dívida que crescia de maneira exponencial. Agora, no nosso governo, nós tivemos um grande crescimento da receita e a dívida cresceu, como cresce com o contrato que eles mesmos firmaram. Nós não tivemos uma política de informação e de comunicação durante o nosso governo que mostrasse e que entranhasse na cabeça das pessoas que aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul nesse período de positivo foi da nossa responsabilidade, do governo. E ficamos, portanto, só com os problemas que aconteceram e não com as virtudes do nosso governo. Foi uma falha de comunicação com o eleitor gaúcho. Uma falha de comunicação é sempre uma falha de política. O adversário tem dito que o senhor tem olhado muito pelo retrovisor. O senhor acha que essa campanha está muito presa ao passado? Não, eu acho que essa campanha está pouco presa ao passado. Porque o meu adversário, ele quer fazer um debate exclusivamente sobre o presente. E ele o faz porque para ele é necessário omitir o caráter político da sua candidatura, os seus compromissos partidários e o que esses compromissos partidários fizeram para o Rio Grande no período. Nós temos uma massa de investimentos extraordinária. O outro problema do Estado era a falta de atratividade, falta de estabilidade política e falta de mecanismos de atração de investimentos privados, fora do Estado e fora do país. Nunca tivemos uma massa de investimentos tão grande aqui no Estado. E a terceira questão é a ausência de políticas eficientes para o desenvolvimento microregional e desenvolvimento subregional, que são as grandes políticas voltadas para a agricultura familiar e para a cooperação, que também foram instituídas fortemente no nosso governo. Então, eu diria, a única questão séria que é difícil de enfrentar e que tem que ser enfrentada é a questão da dívida. E é isso que eu estou dizendo ao povo gaúcho. Nos dêem oportunidade para continuar com esse trabalho, porque as grandes questões que impediam o desenvolvimento do Estado estão já bem encaminhadas. Legenda por Sônia Ruberti